Hoje eu vim trazer pra vocês a resenha da base da Tracta, uma base bem famosinha que eu não conhecia. Cheguei em uma das lojas do shopping na Bel Salvador, aqui de Salvador, e pedi uma base. Falei, qual a base ideal pra mim e tal, assim. E acabei me interessando pela base da Tracta. Na verdade, eu tinha visto também uma resenha no canal da Camila Nunes, e aí eu gostei bastante. Vi alguns pós, né, vi algumas pessoas dizendo que ficava muito oleosa no final, vi algumas pessoas dizendo que não era mate e tal, e tal, e tal. Mesmo assim, eu tive coragem de comprar. Ela me custou R$31,90 na loja Bel Salvador, aqui do shopping Iguatemi. Ela é uma base que promete alta cobertura, diz que não contém óleo, deixa a pele enxutinha, tem vitamina E, e a secagem é bem rápida. Eu já posso adiantar que realmente ela tem uma cobertura alta, ou seja, pra mim ficou uma cobertura maravilhosa. Eu estou num momento sem pó, eu dispenso o uso de pó quando eu uso ela. E a secagem realmente é bem rápida. O meu tom é do número 6, eu tinha escolhido lá o tom número 7, porque a tabela, a última tabela dele é número 7. Só que a vendedora disse que ficaria muito escuro pra mim, realmente ela fez o teste lá, e aí ficou legal, e eu comprei a número 6. É isso, se você quer saber um pouco mais dessa resenha, é só você continuar assistindo o vídeo e vir comigo. Claro, pra você ter uma base bem, pra você ter uma make, né, ultra mega bafônica, você deve fazer assim o preparo da pele, pra ficar ainda mais bonito, tá? Eu vou usar este pincel aqui, o Língua de Gato. Tiraram dúvida comigo a respeito da quantidade. Disseram, ah, eu fiquei com cara pálida, fiquei com cara de cinzentada. A cinzentada, na verdade, está na quantidade. Porque, no primeiro dia, eu quis encharcar, mas assim, não deu muito certo. Então, eu vou colocar essa quantidade aqui, e vou tentar espalhar apenas de um lado, e deixar ainda pro outro, tá? O segredo dela é realmente a quantidade. Olha só a diferença de um lado para o outro. Essa base, ela tem um certo tipo de segredo. Ela é mate, e realmente é muito mate. Então, a gente deve ter muito cuidado ao aplicar. Você tem que ser rápida, porque senão ela seca, e aí fica assim, as marquinhas, porque você não consegue espalhar. Então, você tem que ser bem rápida na aplicação. Isso é um ponto muito positivo, porque é sinal que realmente é mate. E vamos que vamos. Essa partinha que sobrou, gente, bem um pouquinho, eu vou estar passando novamente, mais aqui nessa área. E vale lembrar também que a quantidade vai de acordo com o estado de sua pele. Talvez você tenha muitas manchinhas e aí necessite de mais camadas. Mas eu já fiz esse teste já com minhas camadas para um evento, para uma festa, e ficou também maravilhoso. Uma alta cobertura extrema. Mas agora, para mim, apenas uma camada está legal, está ótimo. Como esse final de semana foi bem badalado, eu estou com um pouquinho de bolsas, então eu vou passar mais na área, aqui embaixo, novamente, com essa parte que sobrou, tá? Bom, gente, esse é o resultado. Eu gostei bastante, sério, estou usando muito. Já tenho mais de um mês com essa base e ela rende bastante, como vocês puderam ver. Apenas um pouquinho você consegue espalhar bem, ao não ser que você queira realmente uma pele bem, sabe, poderosa. Mas ainda assim, eu não aconselho você a usar muito, porque um pouquinho basta, fica com a pele bem matizada. É claro que se você quiser uma pele mais poderosa, você pode estar usando o uso de primer, corretivos, que eu não usei aqui nesta resenha, justamente para que a gente testasse apenas a base. Quanto ao óleo, eu posso dizer que ela se comportou legal e apenas no final do dia, gente, final do dia mesmo, às 7 horas, eu comecei a perceber um certo oleosidade aqui assim, que são justamente na minha zona T, que também é normal. Acho que nenhuma base neste mundo consegue deixar a sua pele o dia todo sequinha. Então, para mim, foi maravilhosa, foi ótima experiência, aconselho. Comprarei novamente. Ela entra para o meu hall de bases perfeitinhas. Terá mais fotos aproximadas para vocês lá no blog, contando todos os detalhes. E se você chegou aqui pela primeira vez e gostou do conteúdo do canal, não esquece de se inscrever, tá? Dá o seu gostei, porque isso ajuda muito na divulgação do nosso vídeo. Será um prazer ter você aqui conosco. Um super enorme beijo no coração. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Setembro está indo embora e está deixando um cheirinho muito bom aqui na minha casa. Os vídeos de hoje são os produtos favoritos do mês de setembro.